Alunos do nono ano da Escola Estadual Severino Cavalcante participaram na tarde de hoje de uma palestra sobre o Código de Defesa do Consumidor. A palestra foi ministrada pela advogada e diretora do PROCON Assembleia, Eumária Aguiar. A Assembleia Legislativa, sob a presidência do deputado Jalça, ela vem fazendo esse trabalho de estar próximo da comunidade. Agora com o diferencial, antes nós passávamos um dia, agora nós passamos a semana inteira atendendo a comunidade com os projetos CHAM, PROCON e Fiscaliza. Mas com o diferencial também, nós também trazemos agora um papel educativo, né? Então onde a gente trabalha o consumidor sobre como comprar com qualidade para que não tenha problemas lá na frente, né? Vem o CHAM também fazendo todas as suas palestras, o Procuradoria Especial da Mulher e o Fiscaliza também. Cerca de 900 alunos da escola foram beneficiados durante os três dias do evento. Segundo esta professora de Geografia, responsável por uma das turmas, a parceria veio somar com um projeto já existente no colégio. Esse bimestre é voltado para a política, ética e cidadania. E aí essas palestras que o PROCON Assembleia desenvolve, veio a calhar com o nosso tema. Que aí os alunos agora estão tendo a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre os seus direitos enquanto consumidor. E os alunos que agora prometeram repassar o que aprenderam aos familiares, já sabem muito bem os direitos e deveres que tem enquanto consumidores. Eu aprendi que caso de alguma compra, eu posso recorrer a algum órgão, que é a Assembleia Legislativa, que se eu comprar algo e tiver meio que com defeito, eu posso ir lá e recorrer a eles. Eu aprendi que a gente tem que fazer alguma compra, a gente tem que ter a nossa nota fiscal. Quando a gente quiser trocar algo, quando tiver vencido, a gente recorrer a trocar. Se caso não trocar, a gente pode seguir no PROCON. A ação do PROCON Assembleia ocorreu durante três dias na avenida S4, bairro Silvio Botelho e também foi aberta a comunidade.